Novos terminais do transporte público estão sendo construídos em Cascavel. Entre a população, a expectativa é grande, mas muito mais do que a estrutura, a esperança também é que os novos espaços garantam mais segurança aos usuários. Veja na reportagem de Rebeca Branco e Darlan Lima. Eles estão quase prontos para uso. E é esse quase que tem gerado expectativas. Para os usuários do transporte público de Cascavel, o serviço precisa melhorar. O pessoal precisa de mais conforto, mais espaço e mais ônibus para melhorar a situação. É lotado? Lotado. Na hora de pico é muito cheio. Tem muitos bairros que não tem bastante ônibus. Daí complica. Os terminais leste e nordeste já estão prontos. O novo terminal leste custou quase 4 milhões. A construção foi feita no bairro Pacaembu. Acabou há meses. Mas até agora o terminal está assim, vazio. No nordeste, que teve investimento em torno de 6 milhões e 200 mil reais, nenhuma pessoa. A estrutura, que tem até academia para terceira idade e campo de futebol, ainda não foi inaugurada. A prefeitura tem que fazer as obras do terminal leste velho, onde passa o corte da Jacarezinho, que é um projeto feito também, financiado pelo BID, e mais a instalação dos pontos daquelas estações azuis, na Avenida Brasil, que vai ter ali uma parada de ônibus também. E para agilizar toda a revitalização daquela área. Então, nós, nesse mês, estamos já há alguns dias trabalhando com a nossa equipe do transporte e das empresas, com essa equipe dentro dos ônibus, principalmente da região norte, fazendo todo o cálculo da programação do horário e das linhas dos itinerários, para que a gente possa fechar ali o possível para começar a operação. As obras ainda inacabadas são as do Terminal Sudoeste e Oeste. O Terminal Sudoeste, que fica próximo ao Estádio Olímpico e Aldetran de Cascavel, deve ficar pronto em outubro. Mas a nova estrutura só deve mesmo ser utilizada pelos usuários do transporte público a partir de novembro, junto com o Terminal Oeste. O novo Terminal Oeste deve ser concluído em setembro. 40 novos ônibus devem substituir os atuais para atender a proposta do novo sistema de transporte da cidade. Mas a frota de 150 veículos continua. Quando entrarem em funcionamento, os novos terminais terão algumas mudanças em comparação aos atuais. Eles não terão mais os quiosques de comércio, mas devem ter bancos e banheiros melhores, câmeras de monitoramento e guarita. Mas sem guarda confirmado por enquanto. Se a gente tinha vontade de ter quatro ou cinco, talvez vamos ter dois ou três, porque está bem limitado. Então, estou conversando com a Secretaria de Segurança para que faça um planejamento do número possível que seja para termos lá. Para a população, muito mais do que estrutura, os novos terminais urbanos de Cascavel precisam garantir mais segurança. Às vezes a gente chega nesse terminal aqui, tem uns caras noiados, bêbados. Quando desce do ônibus, você está sempre cuidando as pessoas, porque até minha cunhada foi roubada aqui dentro do terminal também, o celular dela. E é muito perigoso também. Eu acho que tem que ter mais segurança também dentro do terminal.